As Coisas Vulgares Há gente que fica na história, da história da gente E outras de quem nem o nome lembramos a ouvir São emoções que dão vida à saudade que traz Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ai meu choro de moça perdida gritava a cidade E o fogo do amor sob a chuva em instantes morreram A chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já eu percorreram Ai meu choro de moça perdida gritava a cidade E o fogo do amor sob a chuva em instantes morreram A chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva ouviu e calou o meu segredo à cidade E a chuva ouviu e calou a chuva em instantes morreram Obrigado.